Vou dar três dicas de exercícios para quem já faz atividade física poder continuar com a atividade dentro de casa. Vão ser três séries, em torno de 15 a 20 repetições em cada exercício, com 30 segundos de intervalo entre cada um deles. Ok? Nós faremos o agachamento, a flexão de braços e o abdominal remador. Então vamos lá! Primeiro exercício é o agachamento, os pés um pouco mais afastados da gargula do quadril. Posicionar as duas mãos da frente, a gente vai agachar e levantar aí entre 15 e 20 repetições. Descanse 30 segundos, vou para o segundo exercício que é a flexão do braço. Posicionei os dois braços, a gargula dos ombros, flexão e extensão. Flexão e extensão. E isso em torno de 15 a 20 repetições. Descanse 30 segundos, vou para o terceiro exercício que é o abdominal remador. Deixou, abraçou os joelhos, alongou o tronco. Abraçou os joelhos, alongou o tronco. E a gente vai refutar também em torno de 15 a 20 repetições.